Um novo tempo, um novo templo, uma nova história está começando nesse momento e agora vamos acompanhar uma história de perseverança e conquista, onde voltaremos no tempo para conhecermos o início do templo Labaredas de Fogo. No ano de 1979, nesse exato local, localizado na cidade Nova 4, W23, número 131, iniciava uma reunião familiar, conhecida por culto familiar, onde a família da Irmandina Batista se reuniu com outros irmãos na fé, para adorar e glorificar o nome de Deus. Eram membros da igreja quadrangulada Pedreira, que por não terem condições de estarem se deslocando para lá, reuniam-se nessa casa que pertencia à Irmandina Batista. Já em 1980, o culto familiar se multiplicou aqui na cidade Nova 2, W15B, aqui nesta residência. Começava com a família do irmão Edson e Dalva Galvão, um novo local de encontro para os irmãos, onde a pregação era feita pela irmã Dalva, que era regente do coral da igreja de Canudos. Música Em dezembro de 1981, por iniciativa desses mesmos irmãos, tomando frente à Irmandina Batista e o pastor Jerônimo da igreja de Canudos, foi comprado o terreno da W19, com a aprovação do então pastor e missionário Josué Benson, que acordou com os irmãos que os dízimos e as ofertas iriam pagar à nova igreja. E assim aconteceu. Logo, os dois grupos se reuniram, iniciando a igreja com aproximadamente 30 membros. Quero saudar todos os nossos irmãos e amigos de Anandeua, principalmente aqueles que frequentam a igreja do Evangelho Quadrangular. Hoje, para nós, é um dia muito especial. Por algumas razões, a igreja está conseguindo alcançar um dos seus maiores objetivos, que é a inauguração do novo templo, esta catedral belíssima, com esta estrutura tão grande que Deus colocou à disposição do seu povo. O pastor Pedro Tavares e a pastora Raia. Começaram lá no Guamá, foram líderes da juventude, trabalharam com vários pastores e, um dia, Deus o chamou para o ministério, pastoreou lá na região do Jurunas e Deus o trouxe para Anandeua. O importante é que este avanço continua. Portanto, eu quero hoje me dirigir especialmente ao pastor Pedro e à pastora Raia e dizer que a vida de vocês é uma inspiração para qualquer pessoa em qualquer segmento social. Eu sei que tudo isso é apenas o começo. Tem coisas maiores vindo por aí na igreja quadrangular, no ministério do pastor Pedro, no ministério da pastora Raia e a família quadrangular da Anandeua. Parabéns, pastor Pedro e Raia, parabéns por esta nova igreja, por esta construção monumental, pela fé que vocês tiveram, pelo sonho que aconteceu um dia. E está aí, sonhou, creu, Deus fez a obra. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus. Amém. As obras começaram, iniciando assim um maravilhoso projeto para Deus. Inicialmente, o terreno media 10 por 20, tamanho padrão da unidade sanitária. Mas logo esse terreno aumentou, graças a uma doação de uma parte de uma horta que existia atrás do terreno. E logo depois, a outra parte foi comprada pela igreja, onde hoje funciona o colégio, que inicialmente se chamou Centro Educacional Quadrangular. Passando com o tempo para Novo Brasil, e atualmente em homenagem à fundadora da Igreja Quadrangular, recebeu o nome de Aimé Simpli Magperson. A igreja teve por primeiro pastor Edson Roberto, já falecido. Em seguida, assumiu o pastor Ademir Oliveira. Depois, o pastor Jurandir Oliveira. E mais tarde, os pastores que permanecem até os dias de hoje. Pastor Pedro Tavares e pastora Rai Tavares, que há 17 anos estão à frente desta obra. Grupos começaram a ser formados, iniciando assim vários ministérios. A igreja começa a crescer em tamanho e em número de integrantes. E por uma confirmação de Deus na vida do pastor Pedro Tavares, um novo projeto começa a nascer. A aquisição do galpão da SN17. Este galpão foi adquirido com muita perseverança no ano de 2001, iniciando assim mais um projeto, junto a familiares, amigos, membros, todos aqueles que acreditaram na vitória. Uma obra que iniciou no coração de Deus e que hoje cresce no coração de cada um dos integrantes. Somente aqui, na primeira região de Ananideua, são 70 igrejas distribuídas em 51 tabernáculos e 19 igrejas, sendo que ainda tem duas para inaugurar. Veja agora o quanto a igreja é abençoada. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus. Assim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Contempla cada irmão, ó meu Senhor, Dá-lhes paz interior e razão pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza e dissabor, Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus. Assim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Todos querem te adorar. Toma a tua direção. E vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência, reverência, a tua voz. Vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus. Assim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber. No dia 5 de dezembro, mais um ano será comemorado desta tão maravilhosa obra. E a caminhada precisa continuar. E aqui está o mais novo projeto de Deus. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa, será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui Não está tudo terminado em sua vida O teu Deus nunca mudou Essa obra da igreja com certeza vai entrar no marco da história Porque imagine só que eu fui em Jerusalém E vim lá em Lópolis, o muro que Neemias construiu em 52 dias Fiquei imaginando que coisa maravilhosa Que Deus é esse que é capaz de fazer uma coisa dessa Mas voltando a minha realidade aqui E eu agora me vejo entregando uma igreja em um ano e dois meses Então isso é tremendo de Deus Deus ele é maravilhoso Ele coloca pessoas especiais na nossa vida Deus colocou uma pessoa muito especial na minha vida Que é a pastora Rai Ela representa muita coisa porque Eu sempre falo que o homem pode conquistar muita coisa Essa igreja, posição social, nome, beijo, patrimônio Todo mundo corre atrás Eu sempre digo que um tem a melhor conquista do que conquistar a pessoa amada E Deus me deu essa bênção de conquistar a pessoa amada A pastora Rai tem sido essa coluna que Deus levantou Para abençoar o ministério Para abençoar a minha vida Tenho muitas limitações E ela não sabe o quanto tem me ajudado a superar essa limitação na minha vida Para os meus filhos Que entendem muitas vezes a minha ausência Nesse corre-corre de ministério Nesse corre-corre de trabalho E tem sido também força na minha vida Para os meus netos que Deus me deu Com mais sofrimento de alegria Para a minha vida Enfim, minha família Agradeço ao meu presidente Pastor José Benção Que ele não Também nem saiba Quanto ele é incentivador dessa obra Ele não precisaria dar nada para cá, sabe Mas só a força dele Só a alegria dele Só o incentivo dele Só de nos desarmar Isso adiu bastante Como ele diz Não deixou atrapalhar o Espírito Santo E também quero agradecer Uma pessoa muito importante também Também jamais poderia deixar agradecer Ao Helder Ao Helder Um amigo que Deus me deu na vida E às vezes as pessoas falam muito mal de política Mas eu na política encontrei o Helder O Helder é uma pessoa muito simples Uma pessoa muito de palavra E eu tenho orado muito pelos seus filhos Pela sua esposa Pela sua família Aprendi a admirá-lo E Helder, muito obrigado Pelo que você fez pela igreja E agradecer a todos os membros da igreja Olha, do menor ao maior Daquela criancinha que está na fralda ainda Daquele velho ilho de cabeça toda branca Muito obrigado O carinho de vocês é que me dá força para trabalhar Eu sempre digo que o amor ele tenha um duplo A gente dá, a gente recebe E a igreja Ela tem sido essa benção Que Deus abençoe 31 anos de vitória A vitória da segunda casa Será maior que a da inteira A vitória está garantida Essa promessa é minha Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção Tome posse da sua bênção hoje aqui Tome posse da sua bênção 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto